Em homenagem a toda a família Sensação Oiá, é o povo de cá pedindo pra não sofrer Nossa gentilhada precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus Já não se vive sem farinha e pirão Não há, não há Veria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira a te subir Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus É o povo de cá pedindo pra não sofrer Nossa gentilhada precisa sobreviver E levantam-se as mãos pedindo pra Deus Já não se vive sem farinha e pirão Já não se vive sem farinha e pirão Não há, não, não, não há Haveria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira a te subir Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus Jesus Uia 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 Uia